Mais um vídeo de receita no ar. Cozinha com Alan, novamente. E ele tá aqui hoje pra trazer uma sobremesa que eu nunca fiz. Muito menos eu, com certeza. Mas é uma receita que eu sempre quis experimentar, não sei porque eu nunca fiz. E a receita de hoje então será? Um pudim de chocolate. Não. Brigadeirão. Meu Deus do céu. Vai ser um brigadeirão de chocolate, que eu vou fazer em primeira mão. Nunca fiz nem um brigadeiro, nem uns... nada. Só fritei o ovo mesmo na cozinha. Mas acredito que vai ser uma receita bem fácil. E por que ele vai fazer? Primeiro, vocês pediram pra trazer mais receitas com Alan na cozinha. Segundo, pode ir pedir no colo que aparecer também. Por ser uma receita prática, fácil e que muita gente conhece, eu acho que vai ser suave pra lá preparar. Provavelmente é a única forma que tem de eu fazer, né? Tem que ser rápido e fácil. Então bora lá que eu tô indo pra comer esse brigadeirão. Tô indo pra fazer. Então mostra pra gente o que vamos precisar pro brigadeirão. Vamos lá. Chocolate em pó. Esse achocolatado, né pessoal? Tem todinho na escala. Quase uma xícara. Uma colher de sopa de manteiga. Acho que pode ser margarina também. Acredito eu que não tem nenhum problema, né? Substituir. Olha eu já... Já... Ovos. Vamos precisar de três ovos pra essa receita. Uma lata de creme de leite sem soro. E uma lata de leite condensado. Vale lembrar gente, pra quem não sabe, ou ela não cozinha. Eu experimento. Não tenho nenhuma experiência. Porém, ela falou comigo. Se for... É fácil. Então se for realmente fácil, eu consigo fazer. Eu aceitei o desafio. Eu consegui fazer o ovo. É... Modéstia. Passei que fui muito bem. Então acho que posso fazer também um bolo. E daí pra frente, né? Quem sabe daqui a pouco até... Vamos precisar também de uma xícara de leite. Nesse caso aqui é o leite integral. Mas pode ser o desnatado também. Vamos precisar de açúcar. A quantidade são quatro colheres de sopa de açúcar. É, e um pouquinho pra untar também. E o que? Vai untar com açúcar. Untar. O que é untar? Passar ali ó, pra não grudar na forma. Então vai precisar de um pouquinho pra untar a forma também. Que é a forma que nós vamos usar para untar. Vamos precisar também de granulado. Chocolate granulado. E o essencial principal pra misturar tudo isso aqui que acabei de falar. O liquidificador. Tá ali. Vamos a parte que mais me amedronta. Quebrar os ovos. Aí. Mais temida. Ó. Rachou, já era. Rachou, pronto. Aí facilita a vida. O ruim é que ele não racha. Ele dá aquela quebradinha. PÁ! Aí tudo. Vai vir na minha mão, cara. E... É... Casquinha ficou na minha mão, mas não caiu ele lá dentro. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a misturar as coisas. Os três ovos já estão aqui. E é a primeira coisa a ser jogado no liquidificador. O leite. A lata de leite condensado. Uai. Nossa, tá dando vontade de comer. Isso aí de condensado é puro, filho. Dá uma colher que eu vou lamber. Vou pegar a colher pra mim. Isso aqui é melhor. É pior que eu, hein? Tá bom, Rosinha? Já foi. Calma aí. Nossa, aqui é mais gostoso que o brigadeiro, eu acho. Delícia. Agora, uma colher de sopa de manteiga. Peraí. Uma colher de sopa... Uma colher de sopa de manteiga, não? É, tá bom. Agora sim. Aqui, pessoal. Exatamente, ó. Como eu disse. Vai ficar bom. Vai por mim. Vai ficar gostoso. Abria. Vou ter que abrir isso aqui? É. Tem que tirar o creme de leite daí de dentro. Eu só tirei o soro. Apoia na... Apoia na pia. Apoia na pia. Hoje em dia as latinhas não abrem mais assim, não. Porque hoje em dia vem com ganchinho. Mas essa vem assim. Tu puxa aquele ganchinho igual a lata de sardinha. É mais prático. Já abre, vem de uma vez só. Isso aqui não é antigo, não. Isso aqui deve ser coisa antiga, né? Hoje em dia... Olha, meu filho. Bojinha. Sofrimento, gente. Que murmuração. Peraí. Isso aqui é o que? Creme de leite. Agora uma lata de creme de leite. Sem o soro. Tem um pouquinho de soro, mas... Isso faz mal a ninguém, não. Ei! 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 Joguei, não. Virei. Achei que ia ser igual a leite condensado. Meu Deus do céu. Cara, achei que ele ia descer na manha ali, bonitinho. Cara, veio um... Isso tá bom? Isso aí tá bom? Tá, mas o creme de leite é bom. É assim. Faz tudo. Ah, tá. Eu achei que era igual... Juro pra você. Eu achei que ia ser igual a leite condensado. Ia descer cremosinho, bonitinho. E agora, açúcar. Vamos usar duas colheres na receita. Iamos usar três, mas acho que duas é o suficiente. Não, você acha? Bora! A receita é só duas ou três. Mas eu tô fazendo o negócio certo. Eu tô fazendo uma quantidade reduzida. Nem eu nem você, então. Duas e meia. Correto? Não, gente. Duas e meia. Porque olha só, se não é três nem duas, duas e meia aqui, ó. Meiazinho aqui, bonitinho. Agora, chocolate em pó. Devagar. Descida fora da velocidade normal. Fecha o liquidificador, né? Com certeza. Tira no primeiro aqui, né? Isso. Número um. Devagar. Subindo, hein? É assim mesmo? Ele não transborda não, né? Não tem risco dele. Deixa assim, deixa quieto. Vou tirar a mão aqui. Deixa ele fazer o serviço dele aqui. Foi pago pra isso aí. Depois que você bateu um pouquinho, vim aqui, ó. nas laterais, que sempre fica grudado aqui, ó. Um pouquinho do chocolate, um pouquinho do leite condensado, da manteiga. Então, você tira aqui da lateral. Você aproveita e dá uma mexidinha também, ó. Vamos agora untar a forma. Era pra ter feito no início, né? Mas esqueceu. Não tem problema. A ordem dos fatores não... Enfim. Então, vamos pegar um pouquinho da manteiga. Amor, eu nem sei o que é untar. Eu vou fazer o que você tá falando. É isso aqui? Provavelmente é essa a quantidade pra você untar. Pegou aqui, gente? É muito simples. Você pega a forma. Pega aqui a manteiga e você começa a passar aqui, ó. É isso que é pra fazer? É isso aí, é. Vai envolver a forma. Exatamente. É como se você lubrificar. Você tá lubrificando aqui pra poder entrar no negócio e não ficar grudado nas paredes. É pra isso? É isso aí. Gente! Tá entendendo? Você vai lubrificar aqui direitinho e aí não vai grudar. Fácil, fácil. É, realmente eu deveria ter começado pelo meio. Mas você podia ter falado também, né? Fica só na expectativa aí do... Aqui é iniciante. Maria de primeira viagem. Maravilhosamente untado. Dá o açúcar aqui. Polvilhar. Uniformemente, pessoal. Primeiro jogo. Você vai... O excesso ele vai passando e grudando nas laterais. Uniformemente. Vê como ficou. Aí a gente vai dar mais uma batidinha aqui no liquidificador. E aqui a gente usa a técnica do... Joga lá dentro. Ó, que maravilha, ó. Ele vai jogando e ele vai ocupando todo o espaço aqui, ó. Untei até demais ali. Untei até em cima. Mas tá bom. Não precisa ter untado tanto, né? A forma embaixo com água. Menos da metade. E agora vamos levar ao forno para assar em banho-maria. Tá aqui. Ele vai. Ele tá aqui, calma. O que é isso, filho? O que é isso? Qualquer um faz. Eu fiz. Qualquer um faz. Molhadinho, suculento. Só não sei se tá bom, mas tá bonito, né? Bozinho, tá impactado. Você gostou? O que acontece? Aqui no final, para finalizar, eu achei isso aqui jogado no armário, que é caldo de chocolate. Mas se você não tiver caldo de chocolate, pode jogar só o granulado por cima. Se você não tiver caldo de chocolate e nem o granulado, pode comer assim mesmo, que eu tenho certeza que tá bom. E aí você vai jogando assim. Ela vai dando aquela leve caidinha na lateral. É coisa de quem entende, né? Pelo menos de comer a gente entende. Agora, para finalizar, o granulado. E o negócio fica bom. Vamos experimentar. Eu nunca provei. Primeira vez que eu faço. Primeira vez que é feito aqui em casa. que, né? Digníssima também nunca fez. Então... Mais um, só para ter certeza. Então não tá tão bom, não. Tá bom. Até demais. O sabor tá parecido com pudim de chocolate. Ele tá bem macio. Ele tá... Dissolve. Sabe quando dissolve na boca? Tá dissolvendo. Prova aqui, prova aqui. Então... O que me diz? O que me diz do brigadeirão express? Nossa, ele dissolve na boca. Hum... Você não faz nem esforço para ele desmanchar na boca. Você põe e deixa. Eu nunca comi brigadeirão. Se eu comi, eu não lembro. Faz muitos anos. Opa! Calma aí, filho. Muito bom. Gostoso. Arrasou. Obrigado. É só o começo. Então, pessoal. Quem gostou, deixa o like. Comentário. Não gostou do vídeo? Ah, deixa eu pular. Finge que não viu. Entendeu? Passa batido. Ou então deixa uma mensagem de apoio. É sempre bom. Seja bem-vindo. Bom ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou te surpreender. Eu estou até com medo de fazer bom demais e você querer me botar para fazer ao invés de fazer, né? E querer tirar muita folga. Uma colher de sopa de... Foi? Não caiu nada aí, não, né? Ajeita aqui na mesa. Ajeita no microfone. Ajeita tudo. Estão conjugando o verbo untar. Eu unto, tu unto. Isso aqui é o que mesmo? Isso é? Creme de leite. Creme de leite e leite condensado. Leite condensado eu conheço. É, é. Vamos lá. Uma lata, mas essa lata já está aberta aqui. A briga vai tirar o sono, misericórdia. Ah, é? Então tá bom. Entendeu? Percebi aqui.